A minha banda estou, vou dançar a pisadinha O rei tá rolando, tá dançando uma A minha banda é, vai, vai, vai Cochila, cochila, faz o meu bala O rei tá cheio, cincis do lerante O rei, rolando, tá dançando um O rei tá cheio, morando, tá dançando um O rei, rolando, tá dançando um Tu quer dançar, morre, eu quero sim Quer demorar, eu quero sim Tu quer dançar, morre, morre, morre De bom, tu tá querendo beber A chibata do rei, chibata do rei É da unha, pessoal Já fez vergonho Olha a minha panta estoura, vou dançar a pisadinha O rei tá válido, tá válido, tá válido, tá válido A minha panta estoura, tchim, tchim, tchim Não tô maia, não tô maia Quando ele chega, seu seu fundo garantido Vem, pega no rio, vale lá no rio Quando ele chega, ó barbadinho, ó barbadinho Tô me cansar, eu quero sim Quero parab, eu quero sim Tem bêbê, eu quero sim Tô tá querendo beber a xibata do rei Xibata do rei, xibata do rei Tô tá querendo Cartiga no forró, ah xibata do rei Jibata do rei, toda querendo, temeira, cibata do rei Jibata do rei, toda querendo, temeira, cibata do rei Jibata do rei, toda querendo, temeira, cibata, cibata do rei Jibata do rei, toda querendo, temeira, cibata do rei Forró de cabra, mano, se mora, mano Música 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 Quando ela entrou no salão, me preparou pra olhar Eu já vou te... Eita, porra! No salão, agora vou te beijar Agora que te beijei, vou começar a falar Vou andar aqui a forra de cada macho Deixo o lado do meu céu, meu salão eu te encontrei Agora vou te beijar, me lançou, nem gosta Vou começar a falar Vem novinha, vem novinha que eu vou te ensinar No salto do meu casco, todo mundo vai gostar A tia vai na frente, minha mão não vai agarrar Deixo o meu topo todo, vou mostrar como você faz Eita, porra! No salto do meu casco, todo mundo vai gostar Bota a zã! Toma a manja, vai agarrar Deixo o meu topo todo, ó o babadinho Segue, 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 é da cena do chão Segue, 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 batindo a palma na mão A dança do meu casco, todo mundo vai dançar A dança do meu casco, agora vou te chamar E segue, 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 a cena do chão A gente atrevida Simbora no forró Forró de cabra macho Essa é a graça bombom Simbora no forró A Vilma chegou É a Vilma, é? É a Vilma? Chegou pra curtir forrozeira? É, Camila, show! Tá, 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 tá Pra cá é que é melhor, pra cá Se é VIP, pode passar Se é estrela, se é estrela, pode passar Ó o pessoal que tem a foto comigo aqui, ó Tô famoso já Hé, hê, 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 O forró tá bom, tá rochado assim Aí vai na banca, toma no arraba O Senhor não tentou dançar, mas O freg, freg, frega vai dançar, mas O freg, freg, frega Na gerarra, na banca, pra botar Bora, bora, bora A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri